Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer nosso pré-pull de coquetel de frutas, tá? Para essa receita nós vamos precisar de uma máscara que seja liberada, vou usar essa de coco, vai ser várias máscaras e pode ser qualquer marca, portanto que seja liberada, tá? Vou usar essa também de caju, que é com murumuru da escala, a gente vai colocando cada máscara que tem uma fruta diferente, vai fazer umas camadas assim no componente de vidro que vocês estão podendo ver. Botei a de caju, vou colocar também agora de abacate, que é da Soft, que é essa manteiga de abacate, ela é ótima, gente, ela é vegana, ela ajuda a hidratar o cabelo, então a gente vai fazer essa camada, como eu estou falando para vocês, ó, vou usar, acho que mede umas 2,5 colheres, acho que quase chegando a 3 colheres, né? Vou usar também nessa receitinha, gente, que é um item que eu estou usando muito, que é o óleo de rícino. O óleo de rícino, ele está ajudando muito a incorporar as pontas do meu cabelo, para quem não viu o vídeo aí, como é que eu estou deixando umas pontas mais encorpadas, vou deixar linkado aqui embaixo, eu vou usar uma colher de óleo de rícino, que eu estou amando, muito óleo de rícino. Também vamos usar aí a glicerina, gente, mas falando assim, do óleo de rícino, o óleo de rícino é ótimo, tá? Tem que ser 100% vegetal. Vamos usar a glicerina, tá? Bidestilada, que ela é ótima também para ajudar a repor água, a pedido do cabelo, ajudar a encorpar, combater as pontas duplas, vamos usar uma colherzinha. E por último, a máscara de maracujá da Scala, tá? Que ela vai finalizar aí o nosso coquetel, né? Que vai ficar com um aspecto mais bonito, como eu vou mostrar para vocês. Ela vai ficar com essa imagem belíssima. As camadas, né? Eu vou... Depois que você fizer tudinho, como vocês vão ver agora, que vai ficar aí nessa imagem bonita, né? Como eu falei para vocês. Você vai só misturar depois na hora da aplicação, tá bom? Na hora da aplicação, gente, é importante que você aplique no comprimento com ele sujo. Tem que ser aplicado no cabelo sujo, tá? Desse jeito aqui. Vou misturar para vocês verem aí, ó. Ele não se mistura totalmente, mas a gente consegue misturar bem, né? Para poder aplicar no cabelo. Você vai misturar esse pré-pull no cabelo e colocar ele... Aplicar ele em todo o comprimento nele sujo, tá? Fazer aquela massagenzinha. Vou deixar aí, gente, depois que eu apliquei, vocês vão ver que eu vou deixar na toquinha. Eu não faço essa técnica de deixar na toquinha o pré-pull, mas nesse dia eu resolvi deixar e eu super amei o resultado. Vou deixar aí, né? Os 20 minutinhos na toquinha. E vou falar um pouquinho para vocês desse pré-pull, né? Que tem muita gente que não sabe, né? O pré-pull, gente, ele é uma abreviação de pré-shampoo, ou seja, um tratamento antes da lavagem. Esse produto que usamos antes do shampoo vai proteger o fio e evitar o ressecamento causado principalmente pelos shampoos, né? Com o sulfato, é claro. O benefício dessa técnica é o cabelo mais encorpado, sem frio, sem pontas duplas e nada de cabelo ralo. Depois dos 20 minutinhos, como eu falei para vocês aí, é só lavar com o shampoo, tá bom? Lembrando que o shampoo é só no couro cabeludo. A espuma que escorre já é o suficiente para limpar o comprimento. Depois é só condicionar e hidratar como de costume. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. Clica aí no gostei, se inscreva e compartilha esse vídeo, gente. É maravilhosa essa técnica. Façam vocês que estão com as pontas ralas, porque dá resultado, gente. Dá resultado realmente e eu estou vendo que dá resultado, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!